Música 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 Eu tô aqui, só há dois braços de você Você tá aí, a 10 mil milhas pra entender Já decidi se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui, só há dois braços de você Eu tô aqui, só há dois braços de você Você tá aí, a 10 mil一直 de mim Eu tô aqui, só há dois braços de você Eu tô aqui, só há um braço de você Você tá aí, você tá aí, você tá aí Se você quer o fim, se você quer o fim, se você quer o fim Se você quer o fim, se você quer o fim, se você quer o fim Quero te amar demais, pra dormir demais Não me esqueça de tudo, favor Eu não quero mais Eu tô aqui só Você tá aí Eu não quero mais Eu não quero mais Não quero mais Porque eu não quero mais Porque eu não grope o fim Eu não quero mais Pelo amor Não posso dizer, ora matada Para a boca apertar, não posso me ligar A gente vai dar a boca Pelo para falar, para enganar Não dá uma boa nenhuma Eu sei que ou não Para com isso, não vai me enganar Não dá uma boa nenhuma Pode parar Tu olha atrás de ti, eu não perdoe o chão Amava porra nenhuma, deixa de nunca Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma É caralho